Olá pessoal incrível! Boa noite! Tudo bem? Dá um boa noite aí que já chegou. Opa, já tem gente esperando. Boa noite, sejam bem-vindos. Quem estiver pela primeira vez aqui já vai dizendo aí novato. Eu quero saber quantos novato tem. Sempre pergunto, né? Diz aí, sou novato. Quem foi a primeira vez que está ouvindo aqui a minha aula, tá bom? Estou fazendo aula aí todo domingo. Então, diz aí quem é novato. Fala assim, novato, já que quem está aqui pela primeira vez. Diz aí que se for novato e for de alguém, mostra também, fala qual é a cidade que você está também. E ó, já vai compartilhando, já curte. Quem não está inscrito no meu canal, já se inscreve aí também. Já se inscreve aí, já curte, já compartilha para as pessoas que você conhece, que precisa aí de tratamento. Pessoas que precisam cuidar aí da saúde mental, emocional. Pessoas que você conhece, que precisa aprender isso aqui. Eu vou passar hoje porque vai ser um assunto muito sério e muito importante ao mesmo tempo. Porque eu acredito que... Acredito não. Eu vejo, né? Direto isso. Eu vejo muito isso. Eu vejo muita gente sofrendo aí durante muito tempo porque não sabe que existem formas de resolver aquelas dificuldades, aqueles problemas emocionais de forma muito mais rápida do que ela está acostumada a ouvir falar por aí. Então, se você está aqui, já curte, já curte aí, tá? Compartilha. Quem está aqui pela primeira vez, já envia e já manda aí um novato. Coloca aí novato. Legal. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos. Dê um feedback para mim aí também, referente à imagem, tá bom? Vê se a imagem de vocês está boa, se está ok aí a imagem, o áudio. Ok? Como eu falei para vocês, já compartilham, curta, compartilhe, envia para as pessoas que você conhece, que precisa desse conhecimento. Quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Quem está aqui pela primeira vez, escreve novato. E seja bem-vindo também. Diz aí que qualidade você está e novato. Izinha, primeira vez no chat, salvador novata. Minha conterrânea. Boa noite, boa noite, boa noite. Legal? Bom, o pessoal está entrando ainda, então eu já vou começar aqui, tá bom? Eu vou explicar a vocês aqui inicialmente como é que vai ser essa aula hoje e enquanto o pessoal vai entrando agora. Olha só, essa aula hoje eu vou falar sobre um tema bem importante. É polêmico. Polêmico porque quebra alguns tabus, quebra algumas crenças aí de muita gente. Então acaba sendo um tema polêmico também. Porque muita gente às vezes tem até medo de falar. Alguns profissionais da área que eu trabalho, às vezes fica com receio de falar. E hoje eu vou falar sobre isso porque, na verdade, eu não tenho receio nenhum. Eu quero passar, na verdade, o maior conhecimento possível para ajudar as pessoas, já que isso é a minha missão. Eu vejo isso como minha missão porque foi eu que atuei, que eu me ajudei, eu usei essas técnicas, esses métodos. Eu usei vários métodos muito diferentes do que é colocado aí no mercado para mudar a minha vida. E hoje eu quero passar para vocês também isso. Quero mostrar para vocês o que é que realmente faz, assim, uma mudança muito forte na sua vida, para você ter uma vida muito melhor, com muito mais tranquilidade, para você conseguir alcançar seus objetivos com mais velocidade, para que você tenha mais equilíbrio na vida, mais paz, mais tranquilidade. Quem aqui... Ah, sim, só para a gente iniciar, tá? Eu quero que você escreva aí, você que está aqui, se você tem alguma questão emocional, você tem alguma coisa que você deseja se livrar, que seja uma questão emocional ou alguma coisa que você percebe, alguma questão psicossomática. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem ansiedade, você tem depressão, ou você tem algum trauma, você tem dores crônicas, você tem bloqueios emocionais, você tem timidez, tem insegurança, tem alguma questão emocional sua que você tem, que você quer eliminar, que você quer mudar. E se você já faz algum tratamento, coloca sim, se você já faz também. Eu quero só ver como é que está cada um de vocês aqui, tá bom? Só para eu entender aqui quem é que está ouvindo aqui a aula de hoje. Então, fala para mim assim, se você já faz algum tratamento, se você tem alguma questão emocional que você quer resolver, como ansiedade, depressão, trauma, dores crônicas, pode ser questões mais graves, tem pessoas que, por exemplo, que já tem borderline, tem gente que tem bipolaridade. Então, coloca aí se você tem alguma questão forte emocional que você gostaria de tratar. Só para eu ver quem é que está assistindo a aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Insegurança, alucinete, alucineide, ansiedade, segurança, ansiedade, bloqueio emocional. Vamos ver aqui. Ok, ok. Vai escrevendo aí, gente, que eu quero ver o que é que vocês têm aí que vocês querem tratar, o que é que vocês querem mais melhorar na sua vida, na questão emocional. Só para saber. E se quem está aqui e só está aqui porque já é um profissional da área ou quer aprender mais, quer se aprofundar porque gosta do tema, fala assim, trabalho com isso, alguma coisa assim, só para eu também ver quem é que trabalha nessa área, quem trabalha com essa questão da terapia, quem trabalha com esse ramo de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Só para eu saber também. vamos ver como é que está dividida aqui a nossa comunidade. deixa eu ver aqui. Guardo mágoa com facilidade, quero resolver um trauma, tenho ansiedade por estar com dívidas, deixa eu ver aqui, eu tenho ansiedade, dificuldade em ter energia, mas faço tratamento com floral e tenho uma boa resposta. Ótimo. Tenho depressão, síndrome do pânico, insegurança, já estou melhorando, mas ainda preciso de ajuda. Legal. Ok. Josiane, estou sem ansiedade, timidez, quero me livrar das dívidas. Também quero resolver a minha vida financeira, só aquela famosa apressada, não sei ficar parada. Meio dos pés pelas mãos. Ok, ok. Diana aqui, trabalha com isso, legal, muito bem. Bom, eu quero saber só para saber como é que eu vou passar para vocês essas informações hoje, e entender bem quem é que está aí, que está ouvindo a aula de hoje. Legal, legal. Gratidão para você que está participando, muito bom. E quem estiver chegando agora, já vai colocando aí também, se você tem uma questão emocional que você gostaria de tratar na sua vida, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, alguma questão que você queira tratar, pode ser também intimidez, ansiedade, insegurança, alguma questão emocional, ou um trauma, vai escrevendo aí também, algum bloqueio emocional, alguma dificuldade, alguma área da sua vida também, que isso também é importante. Ok. Nunca fiz nenhum tratamento, só vou buscar. Legal. Ok, gente. Bom, então vamos iniciar nossa aula de hoje. Bom, para quem está pela primeira vez aí, quem é novato, deixa eu me apresentar. Eu sou o Diogo Cabral, eu sou psicoterapeuta, sou especialista em hipnoterapia, PNL, que é a Programação Neurolinguística, e a TLT, que é a Timeline Therapy. O que eu vou falar para você hoje, não é uma coisa baseada em achismo, é baseada em estudo, baseada em mais de 3.060 horas de estudo, de atendimento, na verdade, 3.060 horas de atendimento, e estudo, vai lá de tantas outras horas. Eu vou mostrar aqui também, eu gosto até de mostrar que eu tenho um monte de certificados. Para mim, certificado não é uma coisa... É, mas é bom mostrar certificado, porque a gente tem que mostrar que a gente tem conhecimento, e não é estudo, porque tem muita gente aí na internet falando muita besteira, falando muita coisa que não faz nenhum sentido, coisas que eles veem, às vezes, no YouTube, alguém falando, aí vai lá e repete, mas muitas vezes, não é uma coisa realmente certa, realmente não é uma coisa que realmente faz... É, faz... Por quê? Porque assim, quando a gente está na internet hoje, tem muita coisa, é muito fácil a pessoa chegar lá, gravar um vídeo e falar alguma coisa, né? Mas, alguma coisa realmente séria, é tão poucas pessoas que realmente falam, por isso que eu gosto de, de colocar aqui, para vocês, porque realmente, eu vou falar para vocês, não é baseado em achismo, é baseado em muito estudo, estudo da neurociência, da psicobiologia, psicologia, formação de crenças, mentalidade, comportamento humano, enfim, mais de 20 certificações, de treinamentos e cursos, que eu invisto, e que eu trabalho com isso aí, já com mais de 3.600 horas, de atendimento individual. E, eu quero dizer para vocês hoje, uma coisa que pode, simplesmente, fazer toda a diferença, na vida de vocês. Primeiro, eu quero mostrar para você, o seguinte, existe os métodos, hoje, os métodos, que eu até brinquei falando isso, né? Que as fábricas de remédios, não querem que vocês, que você, que as pessoas, tenham acesso. E por que eu falei isso? Porque existe alguns métodos, que esses métodos, eles fazem uma grande diferença, em termos de mudanças rápidas, emocionais, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mudança, para a pessoa se livrar de ansiedade, com facilidade, de depressão, com facilidade, de medos, de bloqueios, de traumas, com muita facilidade. Inclusive, vícios também, pessoas que são, que tem vícios, ao invés de cigarro, de bebida, de drogas, enfim, todo tipo de vícios. Métodos esses, que fazem isso com muita velocidade, com muita rapidez, e existem vários estudos, referentes, alguns desses aqui, que eu vou falar para você hoje. Antes de mais nada, eu queria te falar o seguinte, o que eu vou falar para você, não é aquela questão de, ah, fazer afirmação, que você ouve no YouTube, ou mantra, não tem nada a ver com isso. Então, eu vou falar aqui de técnicas, metodologias técnicas, de terapia rápida, que faz uma mudança rápida, para a pessoa ter mais qualidade de vida, para a pessoa se livrar de emoções, negativas e ruins. Então, só para, só para dar esse, já esse feeling para você. Porque, às vezes, a pessoa pergunta, Diogo, as afirmações, Diogo, isso, olha, afirmação eu não uso, e não indico usar. Eu só uso a afirmação, se for no estado hipnótico, ou seja, no estado de hipnose, para poder entrar direto no meio, consciente, porque existem várias questões, sobre afirmação, que pode prejudicar a pessoa, em vez de ajudar. Mas, depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas, vamos lá. Existem os métodos tradicionais, de terapia. Esses métodos tradicionais, são, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Existe aí, por exemplo, a psicanálise. Então, a pessoa com dificuldade, ela vai lá e faz a psicanálise. E aí, ou então, a pessoa vai fazer uma terapia cognitiva, comportamental. E aí, ou a pessoa vai tomar remédios. Ou seja, são os mais comuns. As pessoas, normalmente, no geral, vão sempre para esses métodos, para poder resolver alguma questão emocional. E ainda tem aquela, e as pessoas ainda tem dificuldade, ainda, de procurar ajuda, porque elas acham, às vezes, que terapia é coisa de maluco. Quem já ouviu isso aí? Ah, terapia é coisa de doido, terapia é coisa de maluco. Claro, isso é uma crença limitante que elas têm, quando elas não sabem que, na verdade, todos nós precisamos, trabalhar nossa mente, porque a mente é a que faz toda a diferença. E a mente que faz que a gente tenha mais qualidade de vida, ou baixa qualidade de vida. Então, as pessoas, às vezes, cuidam mais do corpo, do que da própria mente, quando, na verdade, 78% em média, dos problemas que elas têm no corpo, vem daqui da mente, das emoções. Isso já é base de estudos aí, muito sérios sobre as doenças psicossomáticas, que são doenças que começam na mente e vai para o corpo. Tá bom? E aí, olha só, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, eu vou dar um, aqui fazer umas comparações. Os métodos que eu vou falar para vocês aqui, são métodos que eles conseguem fazer uma mudança de, que pode ser, às vezes, 60 vezes, 70 vezes mais rápida do que os métodos tradicionais. Nossa, Diogo, isso tudo? Pois é, acredite nisso, só que você não vai ouvir, praticamente, médico nenhum te falando isso, você não vai ouvir isso fazendo na televisão, você não vai ver isso, muito menos isso sendo falado, por, profissionais que querem que a pessoa fique com ele ali, durante, 3, 4 anos, para poder estar ganhando ali, todo mês, o dinheirinho dele. Isso você não vai ouvir falar de ninguém. Muitas pessoas querem realmente ajudar os outros, e eles não passam esse conhecimento, não passam essa informação, muitas vezes, por falta de conhecimento, por conta de crenças limitantes, ele faz lá a formação dele, na área que ele está a trabalhar, e ele fica bitolado naquilo ali, e não procura outras coisas diferentes, para ajudar as pessoas, ou para ajudar ele mesmo. Então, o que eu vou falar para você aqui, eu vou dar alguns exemplos para você, de comparação. Na psicanálise, existe um estudo que foi feito, e desse estudo foi feito o seguinte, deixa eu mostrar aqui para você, aqui no quadro. Vou mostrar aqui no quadro. Nesse estudo foi feito o seguinte, eles fizeram, foi feito vários estudos, eu vou mandar para você um link também, eu vou mandar até um link para vocês, depois verem, vou deixar aqui no chat, vou mostrar, vou botar aqui no chat, no chat aqui rapidinho, esse artigo aqui, é onde você tem vários estudos, sobre a hipnoterapia, que é o primeiro que eu vou falar para vocês hoje. Hipnoterapia. Ah, Diogo, mas você vai falar de hipnoterapia, porque você trabalha com hipnoterapia? Não, eu trabalho com hipnoterapia, porque eu testei vários outros métodos, e ele foi um dos melhores. Eu fiz vários testes, vários testes, conheci vários métodos, e foi um dos menores. Tem melhor que ele, que eu vou falar para você daqui a pouco. Mas enfim, eu vou falar aqui para vocês, por exemplo, de um teste, de um estudo muito sério, que foi feito, sobre tipo de terapia. Imagina o seguinte, a pessoa, ela tem uma, ela vai para ela, ela quer tratar uma questão emocional dela, ela, por exemplo, vai para um psicanalista, psicanálise. Na psicanálise, é interessante até falar, na psicanálise, nesse estudo, na psicanálise, nesse estudo, que foi feito, inclusive, mandei para você o link aí do estudo, depois você dá uma olhada lá, está em inglês, se você tiver no computador, você bota para traduzir, mas está em inglês ele, tem vários estudos, inclusive, todas as referências desses estudos, tá bom? Que falam sobre isso. Então, a psicanálise, por exemplo, ele teve ali, olha só, olha só que engraçado, eu quero te dizer o seguinte, você pode mudar sua vida em um estalar de dedos. Você acredita nisso? Tem gente que não acredita, você pode mudar sua vida em um estalar de dedos, mudando a sua mentalidade, mudando suas crenças, mudando suas emoções, você pode eliminar emoções ruins em um estalar de dedos. E isso pode acontecer, mas olha só, na psicanálise, existe uma média de recuperação de 38%, ou seja, de 100% das pessoas, 38% tem uma média de recuperação de 38%. E sabe quanto tempo dura isso? Em média, olha só o que eu vou falar para você, em média, 600 sessões. Isso não é o seu que estou falando, é o estudo que eu estou te falando aqui, 600 sessões. Se você fizer uma conta aí, você vai perceber que isso dá quase 5 anos, né, de sessão. É muita sessão, é muito tempo. Então vamos lá. Aí existe outra que é também muito comum, que é a TCC. Eu não estou aqui falando, aqui o que eu estou falando para vocês, é só em efeito comparativo, não estou dizendo que não funciona. Aqui é um estudo que eu estou te falando de efeito comparativo, para que vocês expandam o conhecimento de vocês. Então vamos lá. Aí tem gente que, por exemplo, vai para a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, que tem uma média lá de 22 sessões. E a média de melhorias, opa, 22 sessões. E a média de melhoria, com essas 22 sessões, é em torno de 78%. E aí eu coloco a hipnoterapia. A hipnoterapia. Isso é hipnoterapia antiga ainda, tá? Que eu uso a moderna. O meu método, eu uso a hipnoterapia moderna. Mas aí tem a hipnoterapia. Eu escrevi errado aqui, peraí. Eu escrevi isso. Hipnoterapia errada. que é em média 6 sessões. E tem uma média de melhora de 96%. O que eu quero mostrar com esse número aqui para você é o seguinte. Para quebrar uma crença que as pessoas têm. De que um processo para mudança tem que ser demorado. Não tem que ser demorado. O estudo aqui que está falando aqui é um estudo sério. Está mostrando aqui, ó. O mais demorado tem um efeito muito menor de melhora. O outro que é um pouco mais demorado, que é médio, tem uma melhora menor do que aquele que é o mais rápido. Nossa, como é que fica? Fica um negócio meio contra intuitivo. As pessoas ficam assim Nossa, mas como é que melhora tanto? É menos e melhora mais do que o outro que demora mais tempo. Por que as pessoas falam então por que que tem que demorar mais tempo? Muitas pessoas já ouvi falando que chegou em um psicoterapeuta ou em um psicólogo e ele chegou para ele e falou assim Olha, eu não sei quanto tempo vai demorar. É longo. Eu já ouvi tanta gente me falando isso. E aí eu fico me perguntando por que eles falam isso se tem um método mais rápido? Eu sei que provavelmente eles falam isso ou porque não conhecem o método mais rápido. Eu sei que a maioria quer ajudar de verdade como se eles querem ajudar. Então eles acreditam mesmo. É uma crença que eles têm. Não quer dizer que ele está fazendo aquilo de propósito. É uma crença que ele tem e ele vai e fala sobre aquilo como se ele como se aquilo fosse realmente uma verdade absoluta. Certo? Mas ok, Diogo. Então, existem outras formas de mudanças. Sim. Existem métodos mais rápidos. Sim. Remédios. Vamos lá. Em média, remédios duram... Tem aí as pesquisas que eu fiz em média de um ano e seis meses a um ano e quatro meses para você fazer tratamentos com remédios para tratar questões como ansiedade, depressão, síndrome do pânico e por aí vai. Ah, Diogo, não é para tomar remédio? Vamos lá. Deixa eu colocar uma observação aqui. Existem casos que é necessário o uso do remédio, mas não por longos períodos. Você só vai usar remédio por longo período se você tiver problemas muito graves com uma esquizofrenia, que são casos mais graves. Ou se você não tiver outro método como esses que eu vou te falar agora que você pode resolver muito mais rápido. Porque aí você toma um remédio dentro com esse método aliado, começa a tomar um remédio depois de algumas sessões que você vê a melhora e você para o remédio. É assim que funciona. Não é para você chegar lá, se você toma remédio, para você chegar agora e largar o remédio. Não, não é assim. É você começar as sessões junto com o remédio e depois largar o remédio e ficar. E com aquilo que você teve de resultado na sessão, você continuar a sua vida sem precisar mais tomar remédio e ter ali uma melhora definitiva. É melhora definitiva. É rápido e definitiva. Aí eu mostrei para você aqui a hipnoterapia. Existe outra forma também mais rápida que a hipnoterapia. Só esse dá para botar aqui. Existe uma forma bem mais rápida que a hipnoterapia. Qual é a forma mais rápida que a hipnoterapia? A PNL. PNL. Que é a programação neurolinguística. Que pelos meus, pelas minhas experiências, pelo que eu vejo, pelos estudos que eu fiz, pelos profissionais que eu conheço dessa área. Em uma sessão de 45, de 40 minutos, em uma sessão de 40 minutos, você consegue o mesmo que 6 sessões de as vezes de hipnoterapia e que 22 sessões desse daqui e 6, 6 sessões desse daqui. 40 minutos. Nossa, de jogo, mentira. 6 sessões de 60, 60 para 40 minutos. É. É. Eu já tratei pessoas que estavam com fobia há anos e em uma sessão em 10 minutos ela acabou com a fobia dela. 10 minutinhos. Inclusive, você pode perguntar para ela se quiser. Eu não tenho problema nenhum. 10 minutinhos. Eu vi pessoas sendo tratadas traumas de infância em 15 minutos. Como é que acontece isso? É isso que eu quero passar para você hoje. Eu quero te mostrar como é possível fazer isso. Então, deixa eu te falar o que a gente vai ver na aula de hoje. Na aula de hoje, eu vou te mostrar o passo a passo correto para você eliminar emoções limitadoras definitivamente e sem risco de elas voltarem a se repetir na sua vida. É isso que eu quero te mostrar hoje. Eu vou te mostrar quatro passos que você fazendo esses quatro passos com os métodos que eu vou te falar agora você consegue fazer uma grande mudança de forma definitiva e extremamente rápida na sua vida. Seja lá para bloqueios emocionais seja lá para eliminar a depressão acabar com depressão acabar com ansiedade não importa. Eu vou falar para você e eu vou explicar para você também por que é mais simples do que te falaram acabar com a depressão ou com ansiedade. É muito mais simples do que todo mundo que as pessoas ficam falando por aí. Todo mundo não. As pessoas que normalmente falam sobre isso. E eu vou te explicar por que. Daqui a pouco eu vou te mostrar aqui no quadro. Tá bom? Mas vamos lá. Diogo, é o seguinte. Aí você deve estar perguntando ok Diogo mas e aí como é que a gente faz para ter acesso a essas questões. Para você fazer um processo terapêutico você precisa fazer um processo com um profissional. Ou você faz um curso aprende o método e aplica ou você faz com um profissional. Se você for fazer um curso de um método legal um método bom um curso bom para você se certificar eu vou te dar um exemplo aqui. Eu vou falar para você dos três métodos que os médicos não querem que você conheça que as fábricas de remédio não querem que você conheça. O primeiro método que eu falei foi a hipnoterapia. A hipnoterapia ela é poderosíssima. Por que ela é poderosa? Porque ela vai direto para o seu inconsciente. Ela faz uma mudança lá no seu inconsciente. Diretamente. Ela não tem um senso crítico. Por que as pessoas não conseguem mudar? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de mudar de melhorar de vida de acabar com emoção ruim de eliminar uma ansiedade. Por que? Porque o senso crítico delas não deixam elas acabarem com aquelas crenças que limitam elas que fazem elas sentir essas emoções ruins. E aí elas ficam aquilo ali se repetindo na cabeça dela o tempo todo sem conseguir melhorar. Então quando a gente usa a hipnose dentro de um processo terapêutico porque a hipnose sozinha não serve para nada. A hipnose é um estado natural do ser humano. O estado hipnótico é natural do ser humano. Eu já fiz uma aula sobre isso. Se você ainda não viu essa aula dá uma olhada aí no YouTube que eu já fiz uma aula falando sobre isso. O estado hipnótico é um estado natural do ser humano. Todos nós ficamos em estado hipnótico. Se você está aqui se você estiver assistindo por exemplo vamos dizer que hoje domingo você assistiu algum filme ou assistiu algum seriado e você ficou prestando atenção naquilo durante um bom tempo ali e ficou focado naquilo. Naquele momento você entrou em estado de transe em pequeno estado porque existe vários níveis de transe. Então hipnose é estado de transe estado onde o seu senso crítico baixa que é o seu racional que é aquele senso crítico aquele negócio isso é mentira isso é verdade. O seu racional ele baixa o senso crítico e aí ele consegue entrar para o seu inconsciente. Entrando para o seu inconsciente aquilo se torna uma coisa que fica lá memorizada entra e fica lá como se fosse uma crença mesmo na sua mente. e isso é importante você entender porque tem gente que tem medo de fazer hipnose não Diogo existem mitos ah porque se eu fazer hipnose eu vou perder a consciência mentira não perdi consciência nenhuma ah se eu fazer a hipnose eu vou dormir ninguém dorme na hipnose se eu dormir eu tenho que acordar a pessoa acorda aí filho porque tem que continuar ninguém dorme não dorme ah não dá para fazer hipnose online eu faço hipnoterapia online há quatro anos como é que não pode como é que não dá entendeu então isso que eu estou falando para você isso que eu estou falando para você é porque existem vários mitos existem várias questões várias crenças que as pessoas têm por conta não é nem culpa da pessoa a pessoa realmente não sabe ela não tem o conhecimento ela tem algumas crenças limitantes e aí tem que quebrar essas crenças ela aprender alguma coisa que ela não sabe para conseguir ter acesso a essas coisas que faz uma mudança na vida imagine só eu falei aqui da hipnoterapia que é super rápida que é maravilhosa aí a hipnoterapia normalmente a gente utiliza a programação neurolinguística pelo menos no meu método eu utilizo a programação neurolinguística o que é a programação neurolinguística os criadores da programação neurolinguística da PNL eles estudaram e modelaram os maiores terapeutas de todos os tempos entre eles o Milton Erikson que são são lendas são pessoas que eram extremamente boas naquela área que elas faziam de terapia elas melhoraram pessoas assim de forma muito rápida eles modelaram aquelas pessoas não só eles modelaram vários outros também pegaram as melhores técnicas criaram um método pegaram a própria linguística a neurolinguística pegaram a própria o próprio estudo deles que é a linguística e fizeram um método criaram um método e vários estudos envolvidos neurociência tem muita coisa envolvida da programação neurolinguística e aí dentro da programação neurolinguística existem várias coisas que são poderosíssimas mudanças para mudança que muita gente não sabe que é capaz de fazer muitas vezes então vou te dar um exemplo aqui deixa eu mostrar aqui para vocês na quadra aqui eu vou dar um exemplo o que acontece uma pessoa que é depressiva por que ela é depressiva? por que a pessoa é depressiva? por que ela tem depressão? por que a pessoa tem ansiedade? vou falar da ansiedade que é mais comum por que a pessoa tem ansiedade? você sabe por que? eu vou te falar aqui por que a pessoa tem ansiedade deixa eu te mostrar aqui deixa eu te mostrar aqui por que a pessoa tem ansiedade deixa eu até ver aqui por que a pessoa tem ansiedade? imagine deixa eu até apagar aqui para poder tirar um pouco essa confusão aqui não vai ficar confuso aqui para vocês pronto aqui é uma representação da sua mente tá bom? do seu cérebro aqui é a representação do seu cérebro no seu cérebro o que é que tem no seu cérebro? o que é que tem dentro do seu cérebro? além de várias e várias partes lá dentro do seu cérebro nosso cérebro ele é repleto ele tem bilhões de neurônios bilhões e bilhões de neurônios e além desses neurônios nós temos as conexões neurais em verde aqui em verde eu estou apresentando aqui os neurônios ou seja são sistemas de neurônios sistemas neuronais aqui tem por exemplo um sistema de neurônios um sisteminha que eu gosto mais de sistema de crenças vai ficar mais fácil para vocês sistema de crenças esse sisteminha de crenças aqui que são várias sinapses neurais aqui nesse neurônio aqui na sua mente é o que faz você ser ansioso está vendo essas conexãozinhas aqui que eu mostrei que eu estou colocando aqui eles estão se conectando essas conexões aqui que ele tem é o que faz você ser uma pessoa ansiosa então vou dar um exemplo vamos supor que você começa a pensar como é que um ansioso fica pensando meu Deus isso não der certo caramba e se eu não conseguir ai eu tenho que fazer aquilo nossa eu tenho que fazer eu tenho que fazer ai a pessoa começa a sentir o que? os efeitos da ansiedade a respiração às vezes forte ai começa a bater o coração rápido ai ao invés da um frio na barriga ai ao invés da angústia né e ai a pessoa fica agoniada fica com medo pensando naquilo fica batendo na cabeça ou então ela fica pensando 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 a cabeça não para isso é por que? porque ela tem um sistema de crenças um sistema de conexões neurais no cérebro dela que faz ela ser uma pessoa ansiosa e esse sistema de crenças ele faz com que ela pense como ansiosa ou seja ela pense como ansiosa tenha pensamentos de ansiosas de ansiosa que ela se comporte ou seja que ela tem uma estrutura que ela a estrutura corporal dela que ela respira a forma que ela fala a forma que ela se movimenta ou seja a fisiologia dela a parte corporal que é a fisiologia então ela se comporta ela tem ela tem uma estrutura corporal de uma pessoa ansiosa a mesma coisa a mesma coisa com a pessoa que é depressiva ela tem um sistema de crenças de uma pessoa depressiva ela pensa como uma pessoa depressiva hoje eu estou que estou engolindo palavra aqui né ela pensa como uma pessoa depressiva e ela também tem a fisiologia da pessoa depressiva então Diogo peraí tá ok eu já entendi mas o que é que isso tem a ver você daí está se perguntando eu vou te falar agora se ela muda a forma se ela muda o sistema de crenças dela ela muda a forma de pensar e ela muda a fisiologia dela ela deixa de ser ansiosa se ela deixa de se a pessoa que é depressiva eu vou dar um exemplo como é uma pessoa depressiva a pessoa depressiva é assim ó ela normalmente a pessoa depressiva ela tem muitos pensamentos negativos ruins ou seja ela pensa em muita coisa ruim do passado principalmente e aquilo vai se repetindo na cabeça dela às vezes ela pensa em ter coisa boa só que aquela coisa boa que ela lembra ela pensa assim nossa nunca mais vou ter aquilo nossa que ruim que triste e o corpo dela fica assim ó pra baixo ombro pra baixo triste cabeça pra baixo assim isso é o que? isso é a fisiologia dela a fisiologia de uma pessoa triste depressiva ela pensa como depressiva ela tem pensamentos ruins nossa tá tudo tão sem graça tudo tão difícil como as coisas estão ruins moça ninguém liga pra mim tô sozinha isso é o que? ela tem uma linguagem depressiva ela fala como uma pessoa depressiva ela pensa como uma pessoa depressiva ansiosa é a mesma coisa e o que que acontece? se você muda a sua fisiologia imagina só eu vou fazer um teste com você aqui agora pra mostrar pra vocês primeiro teste que eu vou fazer com você é da fisiologia tá certo? vamos lá você que tá agora fica em uma posição que você possa ficar em pé ou sentado e fique na posição que você possa ficar com suas mãos soltas certo? e eu vou te mostrar agora como é que a fisiologia funciona pro seu cérebro nossa mente nossa mente nosso corpo não estão separados eles são uma coisa só o que você faz no seu corpo também envia mensagem pro seu cérebro você pode criar crenças somente no seu cérebro a partir do que você faz pro seu corpo acredite nisso o que? existe ligação se você tem a fisiologia de uma pessoa depressiva você vai criar a crença de uma pessoa depressiva e vai começar a agir como uma pessoa depressiva se você tem uma postura diferente você muda a sua fisiologia e aí o seu cérebro vai entender de uma forma diferente vai começar a liberar uma química diferente e criar sinapses sinapses norais crenças diferentes então vamos lá fazer um testezinho fica numa posição legal tá? e eu quero fazer o seguinte com você não importa como você está agora veja o seu estado emocional agora analise como é que está o seu estado emocional agora vê se está neutro se você está ansiosa se você está triste se você está desanimada se você está meio apática se você está pensando que amanhã vai ser tudo ruim pensa analisa o que é que está hoje você a sua a sua estado emocional agora certo? e analisa aí analisou? já sabe qual o estado que você é emocional que você está agora? ok depois de você analisar agora fazer esse exercício comigo aqui primeiro passo você vai fazer o seguinte você vai levantar vai levantar seus braços vai olhar para cima e vai falar alegria dez vezes alegria 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 primeiro passo primeiro exercício ou seja você levantou os braços estufou o peito tem que estufar o peito tá? e olhou para cima e falou alegria dez vezes isso faz isso agora e analisa e analisa depois que você fizer isso você vai fazer o próximo que é esse aqui deixa eu até colocar daqui você vai fazer vai estufar o peito e vai comemorar imagina que você ganhou e uma gente caiu na sua conta agora um milhão de reais caiu um milhão de reais na sua conta agora o que você vai fazer? ai meu deus yes 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 legal? então você comemora agora então você vai imaginar você ganhando um milhão de reais na sua conta lá ou então você ganhou uma coisa muito boa na sua vida aí você ah yes 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 esse movimento aqui e esse que eu te falei agora faz os dois e me diz como é que você se sente depois de fazer vê se você sente alegria ou ânimo ou excitação ou sei lá ou vontade de sei lá fazer alguma coisa vê se não muda seu estado emocional analise agora se não mudou seu estado emocional se você estava neutro se não foi para outro estado emocional se você não sentiu uma emoção rápida instantânea praticamente analise aí me diz aí o que você sentiu isso foi porque você mudou sua fisiologia seu cérebro entendeu aquilo e liberou uma química emocional de acordo com sua fisiologia como é que uma pessoa que é depressiva vai conseguir ficar depressiva se ela fizer isso aqui dez vezes todo dia yes 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 e comemorar yes como é que ela vai conseguir ficar depressiva assim me diz aí tenta ficar tenta pensar em uma coisa triste quando você estiver fazendo isso aqui vai tenta tenta ficar tenta pensar em alguma coisa triste quando você estiver fazendo esse movimento eu te desafio você conseguir eu te desafio você conseguir porque você não vai conseguir porque o seu cérebro não vai conseguir achar coisa triste só se você parar e pensar na coisa triste mas ao mesmo tempo não consegue porque existem duas emoções diferentes ali entende? então quando você muda sua fisiologia você muda seus pensamentos você muda a sua química emocional e essa química emocional vai mudando também as suas crenças ok? mas é só isso Diogo? é só isso? não não é só isso vamos voltar aqui que eu vou voltar pro resto tem mais coisa vamos lá aqui eu estou falando pra você porque como pra te explicar como é fácil fazer a mudança vamos lá aí você tem aqui por exemplo pronto então a pessoa que é depressiva se ela pensa como depressiva se ela mudar os pensamentos dela de depressiva pra pensamentos bons positivos tirar o foco dos pensamentos negativos será que ela não muda o estado emocional dela? porque o pensamento também gera sentimentos será que ela não muda? claro que muda ela muda os pensamentos dela ah Diogo, mas como é que faz isso? daqui a pouco eu falo pra você como é que faz pra mudar pensamento? eu mostrei a fisiologia, não mostrei? pensamento você muda através de técnica também pra mudar o seu foco pra eliminar esses pensamentos ruins e outra coisa se você muda aqui dentro agora onde é que acontece a verdadeira mudança? onde é que realmente acontece a verdadeira mudança? aqui dentro nas crenças se você muda a crença você muda o pensamento e você muda a fisiologia se você muda a sinapse neural que está aqui dentro aquela programação mental que está aqui dentro você muda o pensamento e muda a fisiologia e aí a pessoa que era ansiosa deixa de ser ansiosa e passa a ser uma pessoa calma equilibrada entendeu? a pessoa que era depressiva fica uma pessoa mais alegre feliz e por aí vai minha letra não é bonita não não liga não estou escrevendo rápido aqui eita enfim você entendeu, né? alegre então ela fica alegre ela fica feliz ela muda os pensamentos dela a vida dela começa a ter um novo sentido a partir da mudança o que? feita aqui dentro nas sinapses neurais dela na forma que ela enxerga e aí ela começa a mudar a forma que ela enxerga o mundo a partir da mudança lá dentro da sinapse neural do que ela é ansiosa porque essa sinapse neural que tem aqui faz com que ela pense aja e tenha o comportamento de uma pessoa ansiosa tenha os sentimentos as emoções de ser ansiosa porque essa sinapse neural que está fazendo ela ter o sentimento que está liberando a química de ansiedade para ela e quando a gente faz a mudança aqui dentro isso acontece rápido muda rapidamente e aí ela não precisa mais por quê? porque a gente enfraquece essa crença aqui enfraquece esse sistema de crenças enfraquece ele anula anula isso aqui anula isso e cria um novo sistema novo um sistema novo de crenças um sistema novo com novas crenças com novas sinapses neurais então ela começa a aprender a não ser ansiosa ela vai agora aprender a ser uma pessoa calma e tranquila e equilibrada como é que em uma sessão uma pessoa que estava por exemplo uma pessoa estava há anos anos e anos sofrendo com ansiedade e em uma sessão ela manda uma mensagem para mim e fala Diogo que coisa incrível eu estou tão calma e tão tranquila hoje foi mágica foi somente racional não porque a gente fez uma mudança lá na mente lá dentro lá aqui ó na parte que faz realmente a grande diferença que faz a coisa continuar pro resto da vida dela então isso é importante e com a programação neurolinguística a gente faz isso com maestria com a hipnoterapia a gente faz isso com maestria também tem a timeline therapy que eu falei pra vocês que eu não falei pra vocês ainda que a timeline therapy é um método é pouquíssimo conhecido aqui no Brasil tem poucos profissionais eu não sei quantos profissionais tem hoje no Brasil todo o Brasil hoje tem 280 milhões de pessoas se eu não me engano na última vez quando eu fiz essa formação de timeline therapy tinha pelo menos o professor que fez essa formação que é um dos únicos sem ser ele só tem outro tem duas pessoas só que podem formar pessoas pra timeline therapy do Brasil e ele falou que na época tinha mais ou menos 37 pessoas 38 hoje deve ter mais no Brasil todo imagina só e aí a timeline therapy é o seguinte imagina qual imagina só a pessoa ela vem com várias questões emocionais ou seja vem com a emoção ali ruim negativa que ela não consegue se livrar e a gente faz uma limpeza dessas emoções em poucos minutos em pouquíssimos minutos e a pessoa ainda consegue ter mais controle emocional imagina só você ganhar você sair de um de um controle você sair de um dia pro outro de um controle emocional vamos dar um exemplo tem pessoas que são muito nervosas ou seja são muito nervosas ou então são muito apressadas imagina só a pessoa que é apressada do nada se torna uma pessoa mais tranquila e calma de um dia pro outro imagina uma pessoa que ela é muito que ela tem muita mágoa é uma pessoa muito mágoa que tem muita mágoa que se sente triste que se sente desanimada e em 40 no máximo 40 minutos ela no outro dia opa eu sou mais mágoa não tenho mais mágoa não tenho mais nada porque a timeline therapy ela faz uma limpeza de todas as mágoas que ela teve durante a vida dela e ela aprende naturalmente a lidar com as que vão ver no futuro então ela ganha um equilíbrio emocional ela ganha controle emocional por isso que eu gosto da timeline therapy porque ela ainda além de fazer a limpeza emocional ela ainda ensina a pessoa a controlar as emoções dela depois da sessão eu acho ela perfeita por conta disso porque imagina só a pessoa é ansiosa mas ela não sabe ela não sabe controlar a ansiedade aí você tira aquela parte que faz ela ser ansiosa mas ela não aprende a lidar com a ansiedade já na timeline therapy a gente consegue fazer com que a pessoa elimine a ansiedade e ainda saiba lidar com a ansiedade ou seja para que ela nunca mais volte a ter ansiedade percebe como isso é poderoso? é muito poderoso porque a pessoa consegue ter controle das emoções dela é muito forte e aí pronto então assim vamos lá os métodos que os métodos que as pessoas você não ouve falar você não ouve falar você não ouve falar sobre programação linguística na televisão no jornal você não ouve falar sobre pinoterapia você não ouve falar sobre timeline therapy você não ouve falar sobre isso na faculdade na universidade por que você não ouve falar sobre isso? porque não vai eu acredito de verdade que não faz sentido para eles ele ter um método que resolve em 20 minutos 30 minutos ou alguma coisa quando eles precisam ter profissionais que tem que ganhar dinheiro todo dia todo mês se alguém está lá pagando pelo menos é assim que eu penso porque não faz sentido porque isso não está logo imagina só será que faz sentido mesmo a gente tem um método tão rápido que vai melhorar tão rápido a vida das pessoas e todo mundo soubesse disso se todo mundo soubesse disso para que as pessoas vão tomar remédio durante anos iria diminuir muito a quantidade de pessoas que vão tomar remédio na verdade só estou chutando não sei não sei será? porque as pessoas iriam abandonar será que as pessoas iriam abandonar aqueles tratamentos longos indo para um psiquiatra que fica lá anos e anos fazendo tratamento muita gente acaba abandonando porque às vezes não precisa fazer aquilo durante tanto tempo então não sei enfim estou chutando aqui alguma coisa estou só chutando aqui alguma coisa tá bom? mas enfim eu acredito que as pessoas elas não e qual é o grande problema? o problema é que as pessoas elas não conhecem essas técnicas elas não conhecem esses métodos e elas ficam sofrendo durante anos com isso com esses problemas com essas dificuldades elas ficam anos tendo dificuldades anos tendo problemas elas ficam elas têm ansiedade aí a ansiedade vai piorando porque a questão da emocional é assim quando a gente tem uma emoção muito forte a emoção ou bloqueios emocionais eles não vão embora sozinhos se você não tratar eles eles vão piorando porque toda vez que você sente alguma coisa aquilo vai deixando aquela conexão neural sua mais forte e piora a situação tem gente que fala assim vai melhorar mas você vai fazer alguma coisa para melhorar você tem que tratar isso se não tratar não vai melhorar não adianta você tem ansiedade não trata a maioria das pessoas não tratam a ansiedade e aí só vai tratar depois que está no pior do pior quando o negócio você ficou tão ruim que ela fala assim não tem jeito tem que procurar tratamento eu participo de um grupo de psicossomática que é incrível tem pessoas que lá já estão desesperadas aí eu pergunto vem cá porque você não procurou ajuda ainda meu Deus você está esperando o que para ir lá uma pessoa para te ajudar não faz sentido está sofrendo a pessoa está sofrendo porque não procura logo ajuda porque não faz logo um tratamento porque está o tempo todo guardando isso gente eu vi uma coisa que me deixou impactado quero te contar aqui agora eu estava pesquisando fazendo minhas pesquisas e aí eu achei um vídeo na internet no Youtube de uma menina ela faz um vlog ou seja ela fala sobre a vida dela dentro do Youtube e aí ela mostrou lá olha um milhão e meio de visualizações ela mostrando ela tendo uma crise de ansiedade tendo uma crise de pânico ela gravou ela botou a câmera ela botou a câmera na frente dela e começou a gravar ela tendo a crise aí mostrou os remédios que ela tomava que ela tomou e tal e começando a chorar desesperando e eu fiquei agoniado eu falei meu Deus do céu será que essa menina não conhece aí na minha cabeça só veio isso será que essa menina não conhece a pnoterapia peraí vou conversar com ela aí eu pensando o seguinte poxa ela já deve ter tratado isso que não é possível com um milhão e meio de visualizações alguém já deve ter indicado alguma coisa pra ela aí eu fui procurar outro vídeo dela e tinha outro vídeo mais recente de um mês acho um mês e meio dela de novo gravando ela com a crise de novo eu falei nossa cara aí eu deixei uma mensagem olha fulano eu sou psicoterapeuta especialista em penoterapia pnl se você quiser ajuda me chama aqui tome aqui meu contato tá bom você não precisa sofrer desse jeito eu não sei se ela gosta de sofrer tem gente que gosta de sofrer mas são poucas pessoas tá gente que gosta de sofrer são pouquíssimas pessoas e pra mim não faz sentido aquilo ali a sensação é muito ruim é como se tivesse a sensação de morte sensação ruim tremendo o corpo gelada é uma coisa horrível então ela tava sentindo aquilo e ela tava tomando remédio eu acredito muito muito naquela questão que eu falei é a questão da falta de conhecimento então as pessoas estão sofrendo com isso porque elas não tem um conhecimento de que algo pode mudar aquilo muito mais rápido na vida dela ela não precisa ficar sofrendo com aquilo né então enfim então é basicamente isso então ok o que eu quero te falar agora é o seguinte se você tem a vontade de mudar de tirar bloqueios de eliminar suas crenças limitantes e se você quiser ajuda pra fazer isso se você de verdade se você quiser ajuda pra acabar com ansiedade se você quiser ajuda pra acabar com depressão tirar bloqueios emocionais quiser acabar com alguma questão emocional forte trauma alguma coisa e você quiser ajuda eu vou oferecer minha ajuda pra você aqui se você quiser eu vou tô abrindo algumas vagas normalmente eu só abro vagas demora um pouquinho pra abrir vagas na minha agenda mas eu vou abrir algumas vagas agora pra essa semana pra fazer algumas avaliações pra hipnoterapia online com a timeline therapy e a programação neurolinguística eu vou deixar aqui pra você uma aplicação porque eu faço aplicação porque eu não atendo todo mundo eu analiso a aplicação pra saber se a pessoa realmente precisa de um tratamento se ela realmente tá preparada pra fazer um tratamento agora se é uma prioridade pra ela porque eu não tenho como atender todo mundo então eu já li a aplicação pra fazer uma análise antes e aí depois eu entro em contato com a pessoa que é escolhida na aplicação eu vou liberar duas vagas na verdade dois horários pras pessoas que quiserem fazer essa avaliação é uma avaliação que eu vou fazer com você online aqui ó você vai vir aqui comigo online ao vivo com skype ou com celular você pode usar o celular ou pode usar o próprio o seu próprio computador então a gente vai fazer isso eu vou fazer uma avaliação com você e nessa avaliação eu vou identificar o que você precisa melhorar eu vou identificar ali junto com você o que você precisa resolver nossa questão emocional e se você quiser fazer o tratamento você faz mas olha mas o que eu estou te dizendo é realmente pra quem quer realmente mudar pra quem quer realmente fazer uma mudança e eliminar alguma coisa que está acabando está dificultando a vida dela pra quem quer ter mais qualidade de vida e rápido pra quem quer rápido tá bom e não precisa acreditar não eu gosto de falar isso não precisa acreditar não é só você querer mudar se você quiser venha faça e aí a gente conversa e aí você vê se você faz um tratamento pra você mudar isso pra quem quiser mudar isso rapidamente tá bom gente só pra quem quiser como eu disse eu vou deixar aqui o link da aplicação você faz a aplicação e a gente vai analisar aqui se e a gente vai entrar em contato com as pessoas algumas pessoas fizeram no outro dia e falou pra mim ah por que você não entrou em contato comigo eu falei olha eu não entrei em contato porque eu não tinha eu não tenho como atender todo mundo e eu também analiso a aplicação então se tiver uma pessoa que tem prioridade que aquilo é algo urgente pra ela que aquilo é realmente alguma coisa que ela quer resolver logo eu vou dar prioridade pra essa pessoa entendeu simples assim então eu vou mandar pra você o link aí tá bom deixa eu só achar esse link aqui agora peraí deixa eu achar ele aqui achei bom então eu vou mandar é uma aplicaçãozinha e eu gosto da aplicação também porque tem algumas pessoas que elas querem só por curiosidade então também não tenho tempo pra ficar atendendo pessoas com curiosidade tá gente me desculpe mas não dá a gente não tá brincando a gente tá fazendo uma coisa séria então então eu tô deixando o link pra você aí aí ó responda essa aplicação avaliação em tratamento rápido de hipnoterapia tá bom então pra quem quiser fazer o tratamento rápido quem quiser mudar alguma coisa rápida que tem algum bloqueio que toma dificuldade quer mudar alguma coisa pode ser pra ansiedade pode ser pra depressão pode ser pra dores crônicas pessoas que fizeram tratamento ou fizeram tratamento não fizeram exames e não conseguem identificar o porquê que ela tem muita dor de cabeça dores crônicas dor no corpo eu trato muita gente assim com hipnoterapia porque essa doença é psicossomático então é muito fácil de tratar na realidade não é alguma coisa difícil não é nenhum bicho de sete cabeças como algumas pessoas pensam e como alguns médicos até falam pra alguns pacientes algumas pessoas que me falam que eles me passam pra mim você quiser tratar qualquer questão emocional forte e se você conhece alguém também que precisa pega esse link e manda pra ela também manda pra ela tá bom e se tiver alguma pergunta também sobre isso você faz a pergunta aí e agora eu vou passar pra você aqui gente só rapidão rapidão peraí antes de você fazer a aplicação eu sei que vocês vão sair agora pra fazer a aplicação faz a aplicação mas assim vai lá volta aqui que eu vou te explicar agora o que você precisa fazer quais são os quatro passos que você precisa fazer o passo a passo correto pra você eliminar emoções limitadoras definitivamente e sem o risco de voltarem a se repetir eu vou te explicar a estrutura completa que é utilizada que eu utilizo nos meus atendimentos que os melhores terapeutas inclusive meus professores meus treinadores utilizam pra fazer essa mudança e é uma mudança assim extremamente poderosa rápida que faz você ter uma qualidade de vida muito mais rápida desbloqueia sua vida enfim eu sou um caso disso porque eu fui eu era uma pessoa extremamente ansiosa e tímida eu era tímido e ansioso fazer essa aula aqui pra você pra mim era meu Deus do céu isso aqui pra mim era uma coisa que não dava pra fazer não eu era tão eu era tão tímido e tão ansioso pra você ter uma ideia e eu quando eu sabe eu eu lembro que minha mãe me colocou eu tinha mais ou menos 16 anos minha mãe me colocou pra fazer uma aquelas coisas de modelo porque eu sou alto né então eu alto alto, magro ela me colocou esse negócio de modelo e aí tinha negócio da passarela pra desfilar gente teve um dia que eu fui aí foi o segundo dia que eu fui aí no lugar fica uma turma no lado de cá outra turma no lado de cá e a pessoa vai no meio e aí vai eu pra andar 10 metros 10 metros não é uma pista de 5 metros indo e voltando e eu saí quando eu fui passando eu era tão tímido que isso aqui meu ficava doendo minha cabeça tum 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 eu ficava tenso isso aqui tudo tenso não consegui olhar pro lado era só olhando pra frente e quando eu fazia isso quando eu saia eu ficava o dia todo com dor de cabeça de tão tenso que eu ficava medo medo de julgamento medo das pessoas que as pessoas não pensavam falar medo de errar medo 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 todo esses medos que eu tratei medo 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 então isso me fazia muito mal e cada vez que você sente isso isso vai piorando você não melhora quando você sente você sente isso vai piorando porque você vai reforçando a programação mental que você tem referente àquilo então eu era uma pessoa super tímida eu tinha ansiedade eu ficava ansioso demais era o tempo todo sentindo aquela angústia aquele negócio eu tive problema de estômago porque pra quem tem ansiedade sabe que dá problema no estômago eu tive problemas de gastrite eu tive esofagite eu tive vários problemas de estômago eu tinha muito estresse porque a ansiedade leva ao estresse quem não sabe disso quem tem ansiedade sabe que dá um estresse mesmo você fica tenso dá um estresse muito grande no corpo enfim e por aí vai então eu fui uma pessoa extremamente ansiosa e hoje eu tenho uma ansiedade completamente controlada completamente inclusive em situações de aperto eu estou controlado entende? então é isso você não vai parar de ser uma pessoa que tem ansiedade ansiedade natural ela é pequenininha ansiedade natural é assim aqui ansiedade exagerada é isso aqui você sente ansiedade o tempo todo fica pensando não consegue dormir a cabeça fica meio é horrível você que está aí sabe muito bem bom então deixa eu te falar aqui agora dos quatro passos vamos falar aqui vamos lá bom o primeiro passo essa estrutura aqui eu vou te falar é uma estrutura certo é uma estrutura a técnica que você vai utilizar eu indico que você se você for profissional da área que utilize ou a hipnoterapia ou a programação de linguística ou a timeline therapy ou se tiver algum método que você consiga fazer isso de uma forma legal use também se você não tem um método se você não tem um método eu indico que você procure um profissional da área que tenha essas qualificações programação de linguística hipnoterapia se você for para algum método que a pessoa utiliza algum outro método existe outro método também que as pessoas utilizam como a própria deixa eu lembrar aqui daqui a pouco eu lembro o nome e falo existem outros métodos que as pessoas utilizam mas eu indico esses porque esses foram os que eu cheguei à conclusão que são os melhores por quê? porque a mudança estrutural que ele faz na mente da pessoa você consegue mudar qualquer coisa qualquer coisa não é somente tratar emoções você consegue mudar qualquer coisa de verdade você pode mudar seus comportamentos atitudes crenças jeito de falar com as pessoas você pode mudar absolutamente qualquer coisa então por isso que eu gosto muito deles e eles fazem uma mudança muito rápida então vamos lá primeiro passo primeiro passo para você fazer uma grande mudança de uma reprogramação completa peraí primeiro passo aqui eu só acho um espacinho aqui para mostrar para você ok? estou vendo aí vamos ver aqui primeiro passo então vamos pegar o exemplo aqui de uma pessoa que é ansiosa uma pessoa ansiosa primeiro passo você precisa entender a estrutura de como é ela é ansiosa ou seja qual é a sua estrutura de ansiosa quais são as características quais são as submodalidades de uma pessoa ansiosa então a pessoa ansiosa ela pensa como ansiosa aí eu pergunto vem cá como é que você pensa como ansiosa como é seus pensamentos aí a pessoa fica assim ah meu pensamento mas como é que você fica ansiosa como é porque a pessoa não entende quando a gente pergunta como é que eu fico ansiosa como é que você fica ansiosa ah eu fico ansiosa quando eu fico pensando quando eu penso que estou perdendo tempo por exemplo ela fala isso quando eu penso que eu estou perdendo tempo eu fico extremamente ansiosa vou dar um exemplo dando um exemplo de uma pessoa que fica ansiosa por causa disso aí você analisa qual é o seu aí eu ok você pensa que está ansiosa ah tá ok agora me diz uma coisa como é que fica seu corpo quando você está ansiosa ah aí ela fala pô eu respiro fundo eu respiro muito rápido aí minha cabeça fica pensando poxa e se eu perder tempo se eu perder tempo se eu perder tempo ah é e como é essa ansiedade no seu corpo ah essa ansiedade aí ela fica aqui na parte do peito aí ela fica assim fazendo um giro assim no corpo ah essa é a estrutura isso é a estrutura isso que a gente chama de submodalidade como é que ela enxerga aquela como é que acontece aquilo pra ela como é que ela fica ansiosa ela tem uma estrutura ela tem uma ela tem uma estratégia na mente dela pra ser ansiosa essa estratégia tá lá gravada e ela repete aquela estratégia porque é a única coisa que ela sabe fazer então ela tem lá a estratégia de ser ansiosa aí depois disso a gente entendeu a estratégia como é que a gente faz a gente precisa reestruturar aquilo que ela está vendo então vou dar um exemplo ela imagina ela na frente dela com ela ansiosa com todas as características dela ansiosa ela ansiosa ela ouvindo na cabeça dela pensamentos ruins ela sentindo o sentimento ruim no corpo ela tendo ela tendo uma visão catastrófica do futuro ela vendo isso com clareza na mente dela então tem várias características isso tem estrutura eu vou dar um exemplo da pessoa que tem um trauma quando a pessoa tem um trauma vem um pensamento na cabeça dela tem uma lembrança daquele trauma e aquele trauma para ela tem uma estrutura é a gente entender aquela estrutura para ela e a gente muda a estrutura então se a estrutura para ela o que é uma ressignificação a estrutura para ela daquele trauma é nossa naquele dia eu tive vou dar um exemplo da pessoa que bateu o carro vou dar um exemplo a pessoa bateu o carro aí ela sentiu o som do carro então ela tem ela tem uma lembrança daquilo lá e ela viu o carro quando ela saiu do carro ela viu o carro todo amassado aí ela tem a a estrutura visual daquilo ou seja ela tem a parte visual daquilo aí ela teve o sentimento de pânico na hora que ela bateu o carro aquele susto forte então ela sentiu o sentimento tudo isso é estrutura do que aconteceu no trauma aí a gente faz o que? a gente muda essa estrutura vamos mudar essa estrutura? pronto e aí a pessoa vai lá e imagina ela voltando e vamos reestruturar e aí é essa reestruturação que vem aqui no segundo passo que é reestruturar isso reestruturar aquela estrutura que representa que a mente dela que a crença dela tem como representação do que é por exemplo nesse caso ser ansiosa ou ter aquela aquele ou ter aquele trauma existe uma representação da mente dela então a gente vai reestruturar aquilo lá quando a gente fala de ressignificação é isso então a pessoa às vezes sofreu uma coisa muito grave na vida ou teve algum dificuldade na vida e a gente reestrutura aquilo agora a questão é como você reestrutura como eu já falei você tem que usar as técnicas rápidas tem as técnicas rápidas para fazer isso se você tentar reestruturar com as metas com as metas ou com os métodos devagar isso vai demorar anos para acontecer inclusive a pessoa não precisa voltar até aquela coisa que aconteceu no passado se for um caso de um trauma ela não precisa voltar lá para o passado para reestruturar aquilo certo? não precisa ah Diogo não precisa não precisa isso aí é crença de psicólogo das antigas não precisa existe método para isso para que eu vou voltar no passado só se não tiver jeito aí a gente volta no passado não tiver jeito se a pessoa falar assim Diogo eu sei que o problema é lá ela fala assim poxa eu sei que o problema é lá no passado eu tenho certeza disso aí eu tá bom então vamos lá no passado só que eu uso o método mais rápido no caso desse caso eu uso a timeline therapy certo? e aqui para o 3 depois que ela reestruturou o que que precisa ser feito agora? ela já entendeu ali qual é a estrutura do problema já sabe qual é a estrutura que ela tem do problema já sabe as características daquilo que aconteceu sabe como ela pensa sobre aquilo como ela age sobre aquilo como ela pensa toda estrutura que ela tem depois faz o que? uma reestruturação daquele problema no caso da ansiedade vai mudar como ela se sente ansiosa vai mudar toda a estrutura na mente dela mudando a forma de ela se comportar no corpo mudando a forma dela pensar mudando a crença que ela tem que faz ela ser ansiosa mudando os pensamentos que ela tem levando recursos enfim é um monte de coisa muitas técnicas que a gente utiliza dentro do processo depois vem a criação de uma nova programação você precisa criar uma nova estrutura uma nova programação mental nova programação existe alguns métodos que eles param aqui eles pegam a estrutura e reestrutura e param aqui e aí não criam uma nova programação só que quando você não cria uma nova programação você não cria um novo recurso para essa pessoa e aí depois ela volta a ter o mesmo problema de novo então precisa criar uma nova programação para que ela possa reforçar e ter isso para sempre que é o quarto passo vou dar um exemplo da nova programação olha a Adriana está com ansiedade e a Adriana agora ela não quer se sentir mais ansiosa eu pergunto Adriana você quer se sentir como? ah Diogo normalmente não é essa ação eu faço assim vou te explicar como é que eu faço eu explico assim olha a Adriana fala assim para mim ah Diogo agora eu quero me sentir em paz eu quero me sentir tranquila eu quero me sentir é bem não quero mais ter medo das coisas não acontecerem para mim eu quero ficar segura de mim eu quero ter força eu quero me sentir forte eu vou falar que ótimo vamos criar agora essa estrutura que temos a nova programação agora para que no lugar dessa programação aqui tenha agora uma nova programação tipo essa daqui aqui do lado uma nova programação uma programação dela forte dela equilibrada dela com uma estrutura totalmente diferente e a gente faz essa mudança na mente dela no inconsciente dela fazendo essa mudança ela tem uma nova programação aquela programação antiga deixa de ser importante na verdade a gente anula ela algumas pessoas algumas pessoas falam ah te elimina ela é a gente elimina a gente vai e elimina quer dizer ela não é bem eliminada a gente anula ela ao ponto de ela ser eliminada com o tempo e aí não existe vai 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 ser para o cérebro como se não existisse mais porém eu quero te dar uma ressalva se você fizer até aqui pode voltar ainda e aí que vem o próximo passo que é para deixar definitivo quarto passo o quarto passo você precisa fortalecer a programação nova e manter ela fortalecer eu vou te dar um exemplo de fortalecer se você quem aí já quem aí já usou afirmações quem aí já usou afirmações acho que todo mundo que já usou alguma vez afirmações quem nunca usou eu vou dar um exemplo se você começa a fazer uma afirmação todo dia por exemplo você fala assim olha eu sou equilibrado você fica repetindo o dia eu sou equilibrado eu sou equilibrado eu sou equilibrado aí você vai fazendo tantas vezes que aí cria uma crença que você é equilibrado só que aquela crença para continuar você precisa continuar repetindo ela para ela realmente se tornar uma crença fixa na sua mente e a maioria das pessoas não fazem isso a maioria das pessoas param no meio do caminho tá certo e aí ela não consegue como afirmação é um dos métodos mais fracos de criar uma programação mental então aí ela acaba se prejudicando às vezes volta de novo ao mesmo padrão e tudo mais tá bom por isso que eu não indico afirmação para ninguém então vamos lá fortalecer como é que você fortalece você precisa criar uma estrutura para fortalecer no meu treinamento ou no meu treinamento no meus treinamentos e nas minhas sessões individuais eu faço o que eu crio um botão mental e também ensino técnicas para a pessoa usar porque eu não quero que a pessoa fique dependente de mim a ideia é que eu faço o tratamento rápido e a pessoa depois continue sozinha com a técnica porque ela aprendeu a técnica ela não precisa mais de ninguém ela vai se virar sozinha essa é a minha intenção para mim não faz sentido a pessoa ficar dependente de mim não é não faz sentido para mim não faz nenhum sentido mas enfim tem alguns terapêuticos que eu sei que gostam de ficar com a pessoa um ano dois anos mas eu não vejo necessidade depende eu nunca vi necessidade sinceramente para você então fortalecer é o que você fortalece com várias questões você pode ter que repetir você pode por exemplo ah Diogo eu quero criar uma crença nova sobre tal coisa você repete aquela crença de uma forma diferente eu ensino as técnicas a fazer isso de forma rápida de forma efetiva você pode criar um botão mental o botão mental é o que a gente chama de âncora é você criar um botão mental quando você fala você ativa aquele sentimento forte poderoso positivo você ativa e fortalece a nova programação o botão mental pode ser você fazer um toque em você um toque na mão no braço que vai fazer você ativar aquele estado emocional totalmente novo e aquilo vai ficando cada vez mais forte criando aquela conexão forte que vai manter aquilo na sua vida e por aí vai tá certo por aí vai então existe várias existe várias formas que a gente utiliza que eu utilizo dentro das sessões então o quarto passo é fortalecer quando você faz esses quatro passos e você fortalece porque o caminho neural é assim o caminho neural é assim deixa eu mostrar o caminho neural para você imagina o seguinte imagina que você tem um caminho neural que ela tem um caminho neural lá de ser ansiosa ela tem lá o caminho neural de ser ansiosa ela tem aqui quando a gente fala de reprogramação mental quem já ouviu aí o termo reprogramação mental? acho que já ouviu reprogramação mental? quando a gente fala de reprogramação mental isso que eu estou falando para você aqui agora isso é reprogramação mental então aqui aqui é uma conexão neural imagina que eu peguei um neurônio daqui e trouxe para cá certo? e aqui esse neurônio ele está se conectando a outro ele está se conectando a outro neurônio e essa conexão neural desses neurônios é o seguinte poxa é a conexão neural que faz ela sentir aquela ansiedade opa acho que não está nem aparecendo para vocês né? desculpa gente acho que agora que apareceu então aqui é um neurônio eu fiz aqui a representação de um neurônio tá? então tira o neurônio daqui de dentro vou ter aqui a representação de um neurônio fazendo a ligação com o outro neurônio lá essa ligação neural faz com que a pessoa se sinta ansiosa ou seja é o neurônio que o cérebro que o seu cérebro tem de informação para você se sentir uma pessoa ansiosa por exemplo ah quando eu estou espera quando eu estou para iniciar um projeto novo eu me sinto ansiosa ok sua conexão neural que está lá dentro tem essa informação de que você quando estiver esperando alguma coisa nova você vai se sentir ansiosa quando alguém fala alguma coisa que eu não gosto tem que ficar irritada com aquilo então você tem uma conexão neural que fala que você tem que ficar irritada com aquilo quando alguém faz aquilo você não é assim você só tem uma conexão neural que faz você ser assim se você muda a conexão neural você muda o seu jeito de agir se você se sente se você tem medo por exemplo das coisas não darem certo é porque você tem uma conexão neural quando você pensa alguma coisa poxa não vai dar certo poxa e se não der certo você sente medo porque existe uma conexão neural que faz você sentir esse medo conseguiu entender gente ficou claro isso você não é assim você pode mudar quando você muda essa conexão neural então o exemplo vamos dizer aqui que a gente tem essa conexão neural ruim aqui no meio e a gente vai criar uma conexão nova a conexão nova que a gente vai fazer é essa aqui vamos criar aqui uma nova conexão neural outro neurônio um exemplo vamos criar aqui uma nova conexão neural nessa conexão neural nova tem outra informação nessa informação nessa informação agora tem opa sou calma e tranquila sou equilibrada sou calma olha aí aquela mesma situação que ela se sentia lá ansiosa ela deixa de ser ansiosa ela não se sente mais ansiosa ah ah as coisas tem uma coisa nova e tal será que vai dar certo não sei se vai dar certo mas eu vou fazer sim eu vou lá eu vou fazer isso acontecer ou seja ela muda a conexão neural ela não tem mais aquela ansiedade ela não precisa mais se sentir ansiosa acordar de manhã já ansiosa meu Deus meu Deus meu Deus pra que isso? porque é a conexão neural que você tem aí você tira essa conexão neural muda isso não existe mais aquela informação pra levar você pra cá só que o que acontece com as pessoas é que elas fazem a mudança e a conexão neural e a conexão neural antiga ela é muito forte porque ela repetiu várias vezes aquilo ela repetiu várias vezes é muito forte a conexão neural antiga por isso que você tem que reestruturar por isso que você tem que mudar por isso que tem que anular você tem que anular essa conexão neural pra que ela vá ficando fraca e você tem que repetir várias vezes fortalecendo a conexão neural nova que faz você ter uma situação totalmente diferente Então você tem que fraquecer essa E fortalecer a de cá A nova Até o ponto que aquela de lá vai ficar tão fraca Tão fraca, tão fraca Que a sua mente nunca mais vai voltar pra lá Sempre vai usar essa daqui Que é você, por exemplo Nesse caso aqui da pessoa que é ansiosa Ser uma pessoa calma Ficou claro isso pra você? Deu pra entender legal? Diz aí sim, Diogo, entendi Se você não entendeu, pergunta agora É hora de perguntar, é hora de tirar dúvida Entendeu O que eu expliquei agora? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara Pra você? Me diz aí O que é que você quer saber Me conta aí o que é que você Não entendeu, você entendeu Opa Felipe, Felipe disse que chegou agora Felipe eu vou deixar essa aula gravada Aqui depois pra vocês, tá? Me diz aí Lucinete O que é que podemos fazer em casa Lucinete, olha Você pode fazer em casa as informações Perguntas positivas Você pode utilizar as perguntas positivas Que ela faz com que você vá Vá mudando também essa estrutura Você pode aprender a fazer auto-hipnose Auto-hipnose é muito legal Você faz auto-hipnose Você pode se auto-hipnotizar também Você pode fazer o ponopono Agora são métodos mais devagarzinhos Esse ponopono e a pergunta positiva São métodos mais devagares Não dá um resultado tão rápido Tão imediato Você tem que ter força de vontade Pra continuar fazendo durante muito tempo Pra ter resultado Eu digo logo de primeira Gente que não fala não Mas eu falo Eu sei porque eu já testei tudo Já testei Já estudei Eu entendo como o funcionamento Porque eu estudo neurociência Então Eu estou falando pra você Demora E a maioria das pessoas Não consegue resultado com eles Por conta disso Elas param no meio Ah, o ponopono tem que repetir 190, 200 vezes Você tem que repetir 100, 90, 20 vezes Todos os dias E durante E durante um bom tempo Tá bom? Então não é você chegar lá Fazer dois dias Três dias Acabou Não Eu não uso esses métodos Exatamente porque Eu procurei coisas Que fossem rápidas Imediatas Primeiro Porque eu percebi Que os meus pacientes Não estavam aplicando Os métodos mais demorados Eles não aplicam É natural do ser humano Procrastinar Coisas que não está habituado A não fazer Então eu prefiro uma coisa Que ela resolva na hora da sessão Resolve rápido Acabou E todo mundo gosta, né? Porque Quem que não quer resolver rápido Não é verdade? Então é basicamente isso Tá certo? Alguma pergunta, gente Alguma pergunta Alguma dúvida Alguma questão Pra você que não ficou clara Quer perguntar alguma coisa Quer saber como A questão de como fazer o tratamento Olha, vou deixar aqui O link pra vocês de novo Como eu falei pra vocês Pra fazer a aplicação Como eu falei A aplicação é uma avaliação Que você vai fazer ao vivo comigo Onde eu vou analisar Junto com você O que está acontecendo O que você precisa De bloquear Melhorar O que você quer Essa aplicação É pra pessoas que querem Mudança rápida E quer realmente mudar isso Tá bom? Então não é pra pessoa Que está curiosa Pra saber como é É pra pessoas que querem Mudar de verdade Deixando bem claro Porque não tem muitos Muitos horários pra fazer Então é importante isso Então eu estou mandando pra vocês Um linkzinho Esse link é uma aplicação Você pode fazer a aplicação Responder lá Deixa lá que depois Eu vou analisar Vou analisar as aplicações E vou entrar aqui O dado com as pessoas Que foram escolhidas Pra fazer essa avaliação Pra fazer aí Uma sessão Pra fazer um tratamento De hipnoterapia E mudar rápido Hipnoterapia moderna Tá bom? Moderna Com a programação Linguística E a timeline therapy Que é a minha especialidade Tá bom? Jéssica Olha só Eu vou te explicar aqui O seguinte Eu vou escolher duas pessoas Pra fazer a avaliação E nessa avaliação Vai ser duas vagas Pra fazer a avaliação Tá bom? Eu não vou fazer um tratamento Com essas pessoas Eu vou fazer uma avaliação Pra identificar O que é que está ajudando O que está atrapalhando A vida da pessoa Certo? O tratamento A pessoa se quiser Ela fazer Ela faz o tratamento Você? Tá bom? Ok, Lucineide Legal Muito bem Legal, gente Bom Deixa eu ver aqui É o que eu quero Solução rápida É isso aí Lucineide Muito bem Muito bem Gente Deixa eu ver Se tem aqui Rapidinho Bom Bom Eu vou finalizar A nossa aula Se vocês não tiverem perguntas Eu vou finalizar Vocês tem pergunta? Quer saber alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Pergunta aí Porque senão Eu vou finalizar Nossa aula Pra não ficar muito longa também Eu estou fazendo aulas Muito grandes Mas elas estão ficando Muito longas É porque eu gosto De passar Eu gosto de passar Eu gosto de ficar Eu gosto de ensinar Eu sou Vamos dizer assim Que o meu dom Vamos dizer assim É o de ensinar Eu adoro ensinar Josiane Quando vai ser As próximas aulas? Pronto Josiane Olha Essas aulas de domingo Todo domingo Todo domingo Eu faço uma aula ao vivo Às 19h30 Então todo domingo Já fica preparado Que vai ter a aula 19h30 de domingo Aí vai ter Uma aula agora Que é a continuação Do reprogramação emocional Do reprogramação mental Que eu estou fazendo Que vai iniciar A abertura Para a inscrição Para o treinamento Maestria emocional O treinamento Maestria emocional É o meu treinamento Onde eu ensino Todo o processo De você Fazer Para você se tornar Mestre da sua mente E das suas emoções Ganhar equilíbrio emocional Reestruturar as suas emoções Desbloquear Enfim Você aprende várias técnicas Lá dentro É um treinamento Bem legal E bem completo Então vai ter Uma aula Agora essa semana Já do maestria Também já Referente ao maestria Então mas todo domingo Vai ter aula Tá bom Todo domingo Todo domingo O Sineide Pronto O Sineide está perguntando Da técnica de levantar os braços E tal Essa técnica aqui É de mudança de química Emocional Corporal Eu vou dar um exemplo Olha só Se você ficar Com a estrutura Se você é uma pessoa Que está agora desanimada Eu vou imaginar Uma pessoa desanimada Se você quiser Mudar sua estrutura De desânimo Ou de medo Você pode simplesmente Fazer isso aqui Bota o seu corpo Assim Deixa o seu corpo Bem assim Ereto Bem assim Estufa o peito Tá? Deixa bem ereto E aí Olha para cima E faz assim Yes Yes Faz esse movimento O movimento mesmo É engraçado É engraçado Mas funciona Porque essa estrutura Que eu estou te mostrando aqui Esse movimento O seu cérebro entende Que é um movimento De poder Um movimento de força Isso aumenta A sua química emocional Do poder Que é a testosterona Entendeu? Então se você é uma pessoa Que está desanimada Triste Não está com vontade De fazer as coisas Se você faz isso O seu corpo A sua fisiologia Porque os seus pensamentos Mudam também Naturalmente Você faz a estrutura Corporal Muda a sua fisiologia E aí o que? O seu corpo Vai mandar mensagem Para o seu cérebro O seu cérebro Vai começar a liberar A química emocional De força De poder Entende? Então isso é natural Então você pode fazer Pega aqui 10 vezes Yes 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 Todo dia de manhã Yes 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 Ah Bom trabalhar Bom para a academia Legal? Se você repetir várias vezes Você vai ver que é bem legal É bem gostoso de fazer Josiane Aquela que me escrevi Dias atrás Você falou Josiane Eu não sei qual é Que você se inscreveu Fala comigo lá Mas fica dois anos Sim Liberado Tá? Fica dois anos Liberado Se você Fez sua inscrição Você recebeu um link No seu e-mail Para acessar A área de membros Lá Você já acessou A área de membros Se não acessou Fala comigo Lá no WhatsApp Então Se você não acessou Mas se acessou Só me indica aí Valsinha Muda até a postura Exatamente Muda completamente A postura Completamente Gente Legal né Ó Eu vou finalizar a aula de hoje Tá? Vai dar nove horas Já Só para não ficar tão grande A aula E aí no próximo domingo Tem aula nova também Para vocês Um grande abraço Vou deixar de novo Vou deixar o link aqui Vou deixar o link aqui Da aplicação Para avaliação De hipnoterapia Porque assim Se eu não entrar em contato Com você agora Eu posso entrar em contato Depois Você pode ficar na fila Ali Na lista de espera Aí eu entre em contato Depois Para saber se você Quer fazer a avaliação Tá bom? Aí eu vou deixar o link Também na descrição Do vídeo aqui embaixo Não acessou Josiane Fala comigo no WhatsApp Você tem no WhatsApp? Fala comigo no WhatsApp Que eu vou mandar para você Tá bom? Fabiola Numa crise de ansiedade Qual é a sua melhor solução? Fabiola Numa crise de ansiedade Na verdade Eu vou te dizer O que você quer fazer Numa crise de ansiedade Se você está tendo crise de ansiedade Você precisa fazer um tratamento Simples assim A questão é Você já fez um tratamento? Já fez hipnoterapia? Já procurou hipnoterapia? Já procurou a PNL? Você precisa procurar um tratamento Certo? Na crise de ansiedade é isso Mas se você tiver crise de ansiedade Testa fazer isso aqui Olhar para cima e levantar os braços E falar alegria dez vezes Tenta fazer isso e ver o que acontece Tá certo? Mas olha só Isso que eu expliquei para vocês na mudança corporal Não vai mudar essa questão das suas crises Não vai tratar as suas crises Você precisa fazer um tratamento para mudar aquilo que eu te falei A estrutura completa Que eu expliquei para vocês aqui na aula toda Certo? Ficou claro isso para você? Você precisa fazer um tratamento para mudar isso Para que você não tenha mais essas crises Você não precisa ter isso Você não precisa tomar Não, você toma remédio para tratar Mas faz logo um tratamento para mudar isso aqui Reprograma isso logo para parar de ter isso Felipe Em crise de raiva, orgulho Qual seria a solução? Felipe Mesma coisa Você precisa identificar Qual é a raiz da sua raiva De seu orgulho Qual é a raiz disso? Se você pensa nisso E você tem essa atitude de orgulho De raiva É porque você tem alguma crença envolvida ali Você tem alguma programação mental Você tem alguma sinapse neural Você tem alguma sinapse neural Que faz você sentir isso Tem que identificar qual é a sua sinapse neural Qual é a informação que tem lá Identificando qual é a informação A gente consegue mudar Mas o primeiro passo é você identificar qual é Você tem que identificar Não adianta eu te falar para lá nada aqui Referente a isso aqui Se você não souber o que é que causa isso Entendeu? Essa questão de raiva De ataque de raiva De orgulho Você tem que entender qual é a raiz Qual é a raiz que faz você ter esse comportamento E lembra que eu falei Você tem uma estrutura para fazer isso Você pensa em alguma coisa O que é que você pensa? Você tem uma fisiologia Como é que você se sente Quando você fica com raiva? Ser anjo de dente? Fecha a mão Como é que você se sente? Certo? Aula top Gratidãzinha Legal Perfeito, Paulo Paulo falou uma coisa perfeita aqui Então é assim resumindo Quem alimenta o desânimo Continuará triste e desanimado Quem alimenta o ânimo Fica animado É isso aí, Paulo Muito bom Simples objetivo Que legal Gente, legal Parece que agora acabou as perguntas Gratidão para vocês Um grande abraço Fiquem com Deus Tenham um ótimo início de semana E quem está no grupo do WhatsApp Já fica de olho lá Que vai ter mais aula Vai ter mais lição lá no grupo Vai ter aula de reprogramação mental Vai ter a próxima aula também Tá certo, gente? Tchau, tchau para vocês Um grande abraço E até mais